Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Vim trazer aqui para vocês hoje todos os níveis da feira galera Isso mesmo, comenta aí, você está na primeira fase, na segunda fase Ou na terceira fase, já completou também, certo? Olha aí galera, a primeira fase aí, todos os níveis aí se compensam, olha aí Certo? Aqui também temos a caixa de eletrônicas na segunda fase E na terceira fase aí galera, que é a última premiação aí, o tanque de combustível Fiz uma livezera monstruosa, mostrando, deu bugzera para você que está no início Isso aí, fortalecer, evoluir aí mais rápido, tá? E outra, vou mostrar aqui para vocês galera, eu estou vendo que tem a galera aí que está com dúvida Eu gravei tudo certinho aqui, saiu a primeira fase, está vendo? Seu iniciante, tá? Então está aqui a primeira fase aí, porta-tralhas, primeira fase completa Beleza? Vou deixar essa descrição, essa playlist aí Olha o bugzera aqui galera, você vai poder estar fazendo, eu vou deixar esse bugzera aí no decorrer do vídeo Para você poder estar assistindo, tá? E tem o videozera aqui também mostrando o bugzera A segunda fase completa, se você está com alguma dificuldade aí na segunda fase, tá galera? Olha, aquela de capturar os perus e tudo mais, está vendo? Vou deixar aí nessa playlist, está vendo? Tem 49 vídeos aí mano Aí você vai para os mais 600 aqui, está vendo? Beleza? Olha o último que eu lancei, esse daqui, que foi a live, tá? A live vai estar aqui também, beleza? E tem a terceira fase galera, que é a que eu estou aqui atualmente, tá? Aí você vai ver todos os eventos aí da terceira fase, tá galera? Beleza? Então isso aqui vai fortalecer demais aí, ó E outra, tem um farm infinito aqui também, tá? Deixa eu ver aqui, armas e itens infinitos Isso aqui, ó Abrindo os cupons ali, mais o bug, tá? Da feirinha Certo galera? Olha o farm infinito Isso aqui, ó Tá vendo, ó Pontuação infinita Mostrei na live de ontem também, certinho como é que faz Vou deixar todos os trechinhos aí galera Para você poder estar fazendo, beleza? Assista o vídeo até o final Deixa o seu like, tá? E se inscreva no canal galera Né, ó Vamos ver É, está na primeira fase mesmo, né? O William 21 horas, level 18 aí da primeira fase Quem está nessa parte aqui galera? Deixa eu ver o chat ali, ó Vou fazer o laboratório aqui para ver, né? Olha o Duga, né? Ó, completar essa segunda sem gastar meus vidros Entendeu? Tem essa do vidro também, né? Tem que fazer bastante esgoto Preparação, tá? Da primeira Level 18 aí para pegar É nessa que vocês estão aí, ó Acredito que a maioria da galera está aqui, né? Vamos adicionar agora o carvalho Beleza? Olha, ó Pegar level 20 já, hein? Level 20, galera Agora vamos pegar os itens aí, ó Ó Dois tickets Marotos Agora vamos chamar Ó o Bugzera aí, ó Chama todo mundo, tá? A zumbizada tudo aqui Deixa eu ver se a porteira está aberta A porteira está aberta Verifica se a porteira está aberta antes, tá? Essa minha porteira já está aberta Porque Eu já fiz o evento, né? Se você começar do zero, do zero, do zero, do zero Vai pedir ali para você Vai pedir umas missõezinhas Para você abrir baú Essas coisas assim, entendeu? Faz essas missões aí primeiro Aí depois você Você vai chamar os zumbis tudo aí, galera Já pensou, véi? Vai chamar a zumbizada Vai chegar na porteira, né? A porteira fechada, tá? E vai ser Vai ser embaçada, beleza? Olha aí, ó Vamos ver se funciona Funcionou, tá? Não está funcionando ainda, né? Olha lá Só que trava que só pega Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó Tá? Para eu que estou fazendo live aqui ainda Meu pai de sã Pronto, diminuiu um pouco aí, ó Por isso que eu trouxe a lança de madeira, né? Vamos chamar todo mundo Olha aí, garoto Aí, ó Pronto Já deu aquele disparo poderoso Para quem não tem um disparo poderoso Vai na lança de madeira Matando todo mundo na lança ali, tá? É só ir chamando aí, né, galera? Matando na lança Se tiver a shotgun aí Ela vai fortalecer, né? Olha aí, ó Os zumbis cataporas Vamos chamar eles aqui, ó Eita, pega, doidera Eles estão com pouca vida Então eu vou finalizar na lança É, ó Cada hora que está chegando aí, ó Considere deixar o likezão, tá? Para fortalecer Beleza É 26 já, né? Já está bem vindo Ó, o Pronto está nessa fase, ó Vai, conseguiu Tenta fazer isso daqui, ó Travar os zumbis Você mata na lança de madeira Vamos lá para o touro agora Olha o Andy Presente Arthur Iniciei semana passada no jogo Hoje fui na delegacia Fiquei 20 horas lá E peguei 4 carteiras azuis 11 vezes Lucro foi top, né? Olha isso, galera Arthur aí está muito bom Ó, o Robert Também está na primeira fase ali, ó Tá? Onde fica esse evento? Tem que atualizar o seu jogo É o É o Hoodlin Quando acabar a live Eu vou fazer a delegacia também, né? O esqueminha da delegacia lá O farm infinito Olha aí, ó Vamos lá Olha o Bora, Almeidas Beleza, Almeidas Nossa Eu nem tinha Nem tinha percebido O evento, né? Saiu agora Saiu agora Nesse exato momento, né, velho? Vamos lá Faz a eliminação deles na lança mesmo, tá? Por isso que eu trouxe logo essas duas aqui, ó Pra galera aí que já tem essa dificuldade aí nas armas, né? Ô, cara Mas como que eu vou fazer esse evento sem armas, né? Lança Leva lança de madeira E se tiver o disparo poderoso da Shotkin aí, né, galera? Já fortalece aí também, né? Beleza? Vamos lá Eu acho que ela tá sem modificação Essa modificação foi aquela que a gente pegou na... No primeiro evento, né? Nas missões iniciais aí Peraí que ele tá acertando a gente Aí, ó Ficar um pouquinho Tá vendo? Ficar um pouquinho mais distante Tá acertando Peraí Aí Um pouquinho mais pra trás Eita, nós Aí, agora vai Beleza? Almeidas Almeidas também já finalizou aí a feirinha toda E já finalizou a feira toda aí, galera Eles trouxeram cupons aí no lugar, né? Aí fica complicado Pra quem já finalizou tudo Eu ainda tô... Tem algumas partes ainda pra finalizar, né? Vamos lá Aí chama todos os outros, ó Olha o teu zumbi, galera Eita Pegador Já pronto Um tomaram crítico Outro não, né? Não vai lá pra trás, tá? Antes que eu falo Antes que eu esqueça Não vai lá pra trás Porque tem zumbi ali Se você fizer a eliminação dos zumbis que estão aqui, galera Vai abrir essa porteira aqui, tá? E todos os zumbis que estão ali vão Vão vir te atacar Então, tá vendo? Deixa esses aqui pra você fazer a eliminação deles Por último, ó Olha o zumbi O zumbi boss Tá? Dando 30 de turno Nisso com o pacão sem modificação, tá? Olha aí, ó Agora vai vir um outro zumbi ali, ó Já faz a eliminação dele aqui Abriu a porteira Agora a gente pega as recompensas, tá? Olha aí, ó As recompensas, galera Certo? Bora aí, gente A gente também já finalizou? Ou tá na Segunda fase da feira? Aqui tá na segunda fase aí, galera Ó, o Thailand Daqui a pouco vou ter que pegar a bruta Pra não perder Vou fazer o laboratório Já aproveita aí, ó Pra poder tá farmando Os pontos extras aí da feira, né? Olha aí, ó Certo? Level 38 do passe Já tá finalizando 3 dias, tá? O outro até finalizei bem Agora vamos pegar os baús aqui, ó Ah, não bugou os baús não, galera Alguém bugou os baús aí? Ficaram travadão? Eu pensei que ia bugar Porque teve uma conta aí, galera Que eu deixei o... Eu entrei nela hoje E o bebê tava em cima da feira Eu até mandei o link aí nos grupos aí Tava em cima da feira, galera Aí eu entrei e os baús tava... Tava tudo no meio ali, ó Gato Aí eu peguei os itens, né? Aí eu pensei que ia tá tudo bugado aí, tá, galera? Vamos lá, vamos adicionar essa arma aqui E achosa que não tá Beleza, você pode tá utilizando ela? Deixa eu colocar essa daqui, ó Porque agora... Agora é que tá o problema, velho Vem um touro, ó Ó, pra quem... Quem que passou veneno aí com esse touro, galera? Olha lá, ó Eu uso essa balestra aqui, ó Pra poder tá atacando ele, ó Você pode tá utilizando duas balestras, né? Só que no meu caso aqui Como eu tenho o disparo poderoso da shotgun Ó, você pode tá utilizando as duas Pra tá matando esses zumbis aqui com as duas Tá vendo, ó? Beleza? Mas no meu caso é que eu vou usar, ó Pá! Certo? Caraca, eles ainda ficam com seis de vida É, se você tivesse uma shotgun muito boa É, galera Que tem um... Um disparo poderoso bom Meu disparo poderoso é... É... Ainda é Xing Ling O meu ainda é Xing Ling, galera Ele não causa dano crítico ainda nos inimigos Ô, coitado Certo? Agora vamos lá Ó lá Chama todo mundo Disparo poderoso Ah, trocou aqui Vamos colocar o Tokura Vou gastar um tiro de balestra Poderia estar abrindo inventário E ir trocando de arma também, né? Olha o touro feroz Cadá lá? Tá? A balestra A balestra é uma arma muito boa aqui Pra você poder tá Finalizando aí o evento Tá vendo, ó? Olha aí os itens aí do touro Touro valente Daqui a pouco, né? Leva a dança e o sonho De pegar os prêmios Olha o Jonas Bora, Jonas Só de boa A feira está... Não, pior que não Eu acabei de falar aqui, né, galera? Eu pensei que a feira ia estar toda bugada Aí, ó Ia ser o evento mais bugado de todos Até agora tá normal Ainda bem Pra você que assistiu o vídeo até o final Deixe aí nos comentários aí, beleza? É atualização last day Tá, galera? Comenta aí Atualização last day Se você for o primeiro a comentar essa frase aí Eu vou fixar o seu comentário Vou deixar um coração e responder você também Se você não for o primeiro, tá, galera? Eu vou responder e deixar o coração Verifica aí se tá aparecendo pra você a opção do hype Beleza? Quando você chega no final do vídeo Tem como você hypar aí São três hypes gratuitos por semana Tá bom? Beleza? Se você quiser mandar o print pra mim Você entregando Você deixando o hype aí no vídeo aí Beleza? Eu vou gravar um vídeo aí Coletando emoção Todo mundo que fortaleceu Tá bom? Tamo junto Um grande abraço E... Fui! 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 Fui!